E o TOEFL, gente, como ele não é o que muitas pessoas pensam, ele não é uma prova que vai te reprovar ou te aprovar, não é assim que funciona. O TOEFL, ele é como se fosse um teste de nivelamento, ele vai dizer qual é o seu atual nível de inglês, então um certificado que certifica, que atesta o seu atual nível de inglês. Ele não aprova e não reprova ninguém, então por que que muitas pessoas falam assim, ah, eu passei no TOEFL, eu reprovei no TOEFL, você aprova em si, não aprova nem reprova ninguém. Porque eu vou explicar aqui para vocês que de acordo com a finalidade que você vai utilizar esse certificado, você vai precisar de uma nota diferente, para cada finalidade tem uma nota diferente. E aí, normalmente, quando o aluno consegue atingir essa nota, para utilizar o certificado para o objetivo dele, ele diz que ele passou no TOEFL. Quando ele não consegue, ele diz que não passou no TOEFL, mas o passar ou reprovar não tem relação com a prova em si, com o teste do TOEFL, não tem. O TOEFL não tem um resultado reprovado, nem um resultado aprovado, não existe esse resultado. E aí, normalmente, quando o aluno consegue atingir essa nota, para usar o seu nome, ele diz que ele usa 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 o seu nome.